Carros Inteligentes Nessa casa mora um carro chamado Mimi. Bom dia Mimi, para onde você vai hoje? O que é isso? É uma barreira num cruzamento da ferrovia. A barreira está abaixada, então a Mimi tem que esperar. Vai passar um trem daqui a pouco. O trem já foi embora. Oh, a barreira não está subindo. Precisamos consertá-la. Hoje os carros inteligentes vão procurar ferramentas. O que há no armário do Boo? Um martelo. Olá, Boo! Vamos encontrar as imagens iguais. Caixas de ferramentas. Chaves de fenda. Porcas. Alicates. Alicates. Parafusos. Martelos. Aí vem o Max. Max. Max vai procurar as ferramentas na piscina de bolinhas. Um parafuso. Um parafuso. Um parafuso. Um parafuso. Um parafuso. Uma chave inglesa. Um alicate. Os carros inteligentes estão consertando a barreira. Música Excelente! A barreira subiu! Música Vamos colocar todas as ferramentas de volta na caixa A chave de fenda Música O martelo A chave inglesa E o alicate Vamos levar a caixinha de ferramentas de volta para a casa do Boo Tchauzinho, carros inteligentes Já amanheceu O Max foi até o Lava Rápido para ficar limpo A água está caindo O Max ficará muito limpo Agora é hora de preparar o café da manhã O que será que o Max vai achar nas bolinhas coloridas? Vamos abrir a bolinha azul Um porta-ovo azul Abra a bolinha cor-de-rosa Um porta-ovo cor-de-rosa A bolinha laranja Há um porta-ovo amarelo O Max está levando os porta-ovos com ele Bom dia, Boo O que você vai levar para o café da manhã? Música O Boo está procurando produtos na piscina Uma piscina de bolinha Um ovo Pão para torrada Mais dois ovos Geleia de morango Vejamos onde os carros vão comer A mesa na frente da casa da Mimi Bom dia, Mimi! Você trouxe algo para o café da manhã? Música Um tomate Vamos cortá-lo E colocar num prato Pepinos Vamos cortá-los também Vamos encontrar figuras iguais Suco de laranja Torrada com geleia Torrada com geleia Ovos Tomates Pepinos Duas torradeiras O que tem dentro do armário? Uma jarra de suco de laranja Vamos colocar o suco de laranja nos copos VB Tomates VB Os carros estão prontos para comer! Max, coloque os porta-ovos! O Bu traz a comida! Vamos tostar o pão! E agora a geleia na torrada! Que café da manhã saboroso! Bom apetite, carros! Carros inteligentes! O Gindashi está colocando os blocos na caçamba do caminhão basculante. Um bloco vermelho com o número 9. Um bloco verde com o número 5. Pronto! O caminhão basculante partiu para seu destino. Ah não! O bloco com o número 5 caiu perto da casa do Max! Olá, Max! É um bloco com o número 5 nele! Max partiu com o bloco. Para onde será que ele foi? E que número é esse? 4! Mimi pegou o bloco com o número 4 para brincar! Vamos encontrar os blocos correspondentes. O bloco com o número 1. 2! 2! 3! 3! 4! 4! 5! 5! 5! 5! 3! Escavadeiras estão cavando um buraco enorme! Oh! Elas encontraram um bloco no chão! Buu, a caminhonete está levando o bloco com o número 3. Os carros trouxeram os blocos para o parquinho! Vamos construir uma torre! E... 5! 4! 3! 5! 5! 3! Precisamos de mais alguns blocos com números! A! Isso é uma letra! Isso não serve! C! Isso também é uma letra! Isso não serve! 2! Isso é um número! Eba! B! Isso é uma letra! Tchauzinho, B! E! Também é uma letra! 1! Isso é um número! Buu está levando esse bloco com ele! Eles podem continuar construindo! Que torre alta! 1! 2! 3! 4! 5! Carros! Vocês gostariam de construir outra torre? O caminhão basculante trouxe mais blocos! Uma pilha enorme de blocos! Os carros estão muito felizes! 6! 7! 8! 9! Vamos contar juntos! 6! 7! 8! 9! 9! Legal! Max! Bum! Haha! Agora os carrinhos inteligentes terão que fazer a torre novamente! 9! 10! 10! Carros inteligentes! Carros inteligentes! Legenda por Sônia Ruberti